vamos continuando, de onde paramos, no ultimo vídeo, deu aquela zerada no mapa evoluímos as coisas, e vamos seguindo em frente com a game play selecionar a arma ai, e vamos para cima, dá só uma ultima conferida, é por este caminho agora munição pensei ter escutado o barulho de algum tesouro, deve ter sido impressão minha, vambora o caramba, isso ai é casulo, já vim os bichos, ali está zoado em o que é isso aqui, está vivo essa porra, entendi, eles vão se fingir de morto agora também esses putos, entendi, ai vai complicar, vou ficar muito esperto aqui, já veio, volta, volta ai ai, caldura ali, deixa pegar esse aqui, já era, e o outro, cadê a música paro, acho que o bicho se mato, acho que ele só se jogo ali e foi entendi, entendi, vamos embora, vai dar merda, óbvio nossa tem 2 tesouro, essa área deve ser cheia desses bichos, cheia, tem 1 tesouro por aqui tá onde, achou, uma ficha tá bom, já pegamos um item para a maleta muito bom, que aumenta a corrida do Leon em 8%, isso faz muita diferença, você sente o personagem mais rápido, vida, é nozes bora, vou olhar tudo, se tiver algo para pegar e levar, vai ajudar, que as vezes tem, nos cantos aqui uma nota uma nota ele deve estar falando daquele bicho, que fica do lado do, do Ramon, que é o Salazar olha o cientista louco, ai entendi já deu para ver, que o bicho é cabuloso, tranquilo, dá uma olhada a mais aqui só e vamos lá, essa área gigante, parece aquela área do casulo nem sei se vai ter, se derrubar o casulo lá, nem sei se vai ter na game play, se não cortaram fora bom, o jeito é explorar né, errei o lado aqui, calma, nossa tem muito bicho, pera ai, deixa eu me encontrar primeiro, não dá para pular ali, ai tomei estou tomando a toa já, não dá para explorar correndo não, vamos ter que matar, deixa eu tomar um espaço, que isso é perigoso a filha da mãe, tamanho dessa porra, relaxa, muita tranquilidade, deixa eu só me curar, que agora é hora da vingança então vamos, é para matar, é para matar, vamos detetizar essa área aqui, só de raiva agora, tenho que ver como chego ali depois está vivo, não estou confiando mais não, você também, barata filha da mãe, tem mais, que dá para me ver, levantou-se, desce, não é para vir para cá não ai 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 ai, só dar no coco, que já resolve, quanto tem barulho, ainda tem inimigo, vai aparecendo ai, ai porra tem que dar no coco, já caiu duro, olhar para os lados, tem alguém voando aqui, não tem não, tem 2, dá para confirmar tem alguém nas costas, não estamos de boa, acho que não estou vendo não, ali depois vou ver, como chegamos tem bicho por ai, caramba, esse não vi mesmo não, esse eu vacilei, disfarçar de pedra ai fica difícil, levanta não, uma granada, bom aqui é só o que, só o retorno, sempre se movimentando já fica no chão, apareceu alguém nas costas, ou é na frente segura caramba, que susto vai limpar essa merda, ai eu tomei, que ai fui subir a escada, não tem muito o que fazer mesmo, vai se puto vai cai, eita porra, pera ai, ai caramba, ia trocar a arma, eu abri o portão lá, ai fica dificil ai fica bem complicado, vou encher a vida inteira, não vai parar de vir não, não vai, encher saco de outro, licença já liberamos aqui, problema é como chego lá do outro lado, ainda tem mais, acho que tem uma escada, para subir tá vindo mais inimigos, isso aqui não sobe, ele não pula ai, Leon, caramba né, deixa abrir o caminho de volta caiu, vai fugir não, deixa ver como estou de munição aqui, tem 2 tesouro cara, essa área confusa do caramba na hora que parar de vir inimigo, a gente vê deve dar para subir aqui em algum lugar, está aqui, pelo barulho que fica dessa música de fundo ai, nem me toquei no som do tesouro agora como chego lá tem uma escada aqui, porra tem outra escada ali, pera ai, estou cego, eu não subi ela né, burrão perdendo maior tempo a toa, esse cara estava na minha cara ai ai, esse aqui nem vi de onde que veio nossa senhora, pera ai, deixa eu correr, por que tem um ali na minha direita olha ele ai, o puto, agora a música paro, agora vamos detetizar essa merda, que não vai ter mais inimigos não, só se a música voltar agora eu ando livre aqui, é muito bicho, isso é louco, vamos dar um rolê, uma conferida olhar tudo, tem tesouro para pegar, agora dá para olhar com calma, ver se tem munição, se tem alguma coisa ai também perdemos vida, mais não está tão ruim, até que estamos bem ali, 3 vidas para carregar quase full, facosa fazer munição também, nossa faca está ruim, mais já acabou os inimigos daqui por enquanto é isso ai, vamos dando um rolê primeiro, agora é reconhecimento da área, olhar tudo, ver tudo e pegar tudo também, ai avançamos está ai aqui, aqui foi a parte que encontrei a escada, que subi ela tinha alguma coisa para o lado, tem uma área, acho que vamos voltar depois em, se par, voltamos depois ai para mim é bom, é por aqui que acessamos o tesouro, que moscada em que moscada em, ai está bom, é isso ai aparentemente pegamos tudo e vamos seguir em frente, depois não vai voltar por ai, vai dar para explorar mais essa bagaça com mais calma avançando, olhando tudo aqui, é isso ai a gente já está chegando na área, onde a Ashley está, eu deixei munição para cá deixei, está do outro lado, pera ai, está aqui precisamos abaixar a ponte se tem de um lado, tem do outro, e tem aquela tinta amarela, que é sinalizando onde está as coisas, os objetivos, os itens que quebramos, e vamos dar uma olhada aqui, não estou muito ruim de munição agora depende do desafio, não sei o que vai vir, mais é uma porta estranha aqui vamos lá agora ficou complicadinho vixi, já se soltaram isso é um problema em, isso aqui, vai ser um problema corre tomar muito cuidado, meu maior problema, tá porra meu maior problema, não é os dois, é os inimigos, que vão aparecer, por que ai, eles ficam atrapalhando ai temos que correr, e se abaixar, olha o bagulho como vem ai ai, taco certinho deixa eu pensar aqui calma, tranquilidade, sem pressa, filhão, já está com as costas moscando já vou dá-lhe, só para esquentar o couro que porra, deixa eu correr aqui é isso ai, é isso que vocês tem que fazer, é matar os inimigos para mim ai vem maluco de escudo, puta merda rapaz, o bicho deu nos caras ali, é isso que eu quero é isso ai, ajuda, o importante é me ajudar, depois eu mato vocês, enquanto estou me ajudando, está sendo útil olha o tanto de peão, que morreu ali no meio opa, estão tudo aqui ai você está atirando olha o nado, sincronizado ali era só dar nesse maluco aqui, que ele já, a porra meu amigo, o bicho passo perto agora em, coração quase paro rapaz, tem mais cuidado aqui, tem um puto vivo ainda, ai eu errei o tiro, ai é sacanagem isso, mato? é isso, agora só temos os dois, agora dá para trabalhar, não tem um terceiro ainda vou sair daqui carai, meu Deus do céu, meu amigo, comer o bicho na porrada ali, você está louco agora vamos com mais calma, mais tranquilidade, de boa, só administrando, vira as costas ai, amigão está esperto o puto em, está esperto o outro está ali né, não posso vacilar tanto assim, pera ai beleza, nossa senhora só que está vivo ainda, não morreu não, vamos com calma, calma, tranquilidade os dois subiu, é nozes, vamos só observando, só observando o outro está como ali, tenho visão dele, parece ai o puto será que dá para acertar daqui, ai está se movendo, isso, cara errei em, errei bonito, meu Deus do céu errei gostoso ali, se eu errar daqui, eu sou cego, se eu erro daqui, eu sou cego mesmo muita tranquilidade, sem pressa, na calma agora morreu não morreu não eu acho que é mais um tiro agora já era, e é isso ai, tranquilidade, sem pressa, na calma, para não perder tanta vida nem tanta munição, apesar que foi munição para caramba, errei uns tiros ali, que eu vou te falar rapaz minas adesivas, se eu for usar, eu deixo, se não, manda embora agora é aquele momento, recupera aqui, dá uma olhada ver o que tem ai, para sair pegando tudo tem Magnum, que poderia ter dado um tiro nas costas, para aliviar a tensão, mas não estou de boa granada de mão aparentemente aqui, pegamos tudo, só falta o meio, onde está a maioria dos inimigos que é o item da missão, e o item da missão, beleza, acho que é isso ai vamos fabricar aqui, bala de 12, que é bom tem coisa para fabricar, não tem, então deixamos ai vem para cá joga a fã, que eu não vou usar mesmo granada desce, isso vem para cá, faça vem para cá munição de Magnum e é isso ai, pronto já coloca as duas aqui nela, já deixa no pente, libera espaço no inventário e só seguir em frente e tem tesouro na próxima sala também não 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 Leon, para não, não chega perto se machucou? cuidado não por favor, prossigam uma curada não não para, por favor não resista, querido só vai fazer o sofrimento piorar bastante arrastrado, por favor por favor ah 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 Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Aguenta firme, Ashley. eu vou te buscar, estamos no subterrâneo, que é uma caverna, onde eles descartam os corpos, vamos lá prosseguir, vou andar esperto, por que está escuro para um caramba já deu para entender a situação, uma verde para nós, deixa ela ir separado sempre olhando tudo aqui sempre olhando tudo aqui vamos preparado, vai dar merda isso aqui, certeza, passo um zóio verde ali, é aqueles bicho invisível, puta bosta agora vai dar ruim em agora vai ser meio complicadinho o barulho foi esse, ai ai, que porra que susto, caraca o bicho estava em cima, está no meu pé já o que está mano, suspeito, o que é para fazer aqui, derrubar o corpo? não, gastando munição na toa, era só descer, confirmar antes rapaz, vou andar a coma aqui, mirando rapaz, então vem, o bagulho é mais embaixo da agua, entendi por isso que eu estava errando, fica só os tiros, ele fica só o zóio para fora, e o corpo está mais embaixo da agua faz sentido, olha lá, agora que eu entendi, que eu estava moscando ele não está acima da agua, está só os olhos dele, ai foi burrice minha mesmo vem para cima que estamos preparados agora, é vida, peixe é nóis, nunca recusamos um peixe aqui o nivel é esse, só não vou ter paciência para voltar no escuro, e pescar, se tivesse mais claro, voltava e pescava para encher o balde tudo tranquilo, tesouro, para onde que é, ali volta é aqui, é aqui, beleza agora uma amarela, já vou juntar ali, fazer o mix pera ai, eu não olhei direito, não está certo, vamos subindo opa tá, nada mesmo conferir o mapa ali, nada, por enquanto estamos safe vamos com calma aqui, tunel muito suspeito tem, tesouro por aqui, estou ouvindo o barulho já olha ele ai, beleza tem um vendedor aqui, tranquilo, estamos em uma área segura, é isso ai vai ter um save também, vamos aproveitar, vamos ver o que dá para vender, boneco o que não dá, fazer uma grana, tenta dar uns upgrade a mais aqui não vai dar para completar tudo, acho que vou vender assim mesmo, pela metade só, gostaria de ter outro para completar infelizmente, é o que tem, não sei o que vai vir a seguir, tem um item aqui, vamos lá fazer uma verba tem 3, tem o de cima, tem esse aqui, reclamo não, não tem mais nada liberado, tem a granada pesada, bom, ajuda, vamos reparar, a faca, o colete e o que mais temos aqui, para dar upgrade, acho que vou completar a red9, é uma boa ai liberamos o upgrade final dela, o exclusivo, ai eu junto 100 mil, ou eu completo mais um contrato pego o ticket lá, e economizamos 100 mil, e investimos em outra arma, fiz um upgrade bom aqui, vamos dar um save e o jeito é continuar a game play ali, é isso ai tem coisas, que o dinheiro não compra, tenho uma ótima, boas viagens beleza, o jeito é seguir em frente aqui, não estou tão ruim assim, de munição é mais fácil, deixa ai vai, não vou gastar isso ai não tem um papel aqui ai rapaz, nitrogênio, liquido, já sei quem vai vir aqui, é o verdugo puta merda, certeza que é ele, botão para apertar, no antigo, tínhamos os bujões, grandes vermelhos que derrubávamos, e ele vinha, aqui vai apertar o botão, vai ativar uma nota, para dar uma lida de leves ai o cientista lá, é o verdugo, caramba, entendi, munição, tesouro por aqui isso aqui é doideira o elevador, está aqui será que está sem energia, o objetivo está em outro lugar, enquanto estamos de boa, o granada pesada, enquanto estamos de boa vamos aproveitar e explorar não estamos mais de boa, munição, outro botão aqui, o bicho passo aqui é o bagulho está louco aqui, acho que agora ele vem, falando já vamos nos movimentar bem, por que é louco, deixa ver se a porta está aberta, não está já vou dar uns tiros com a Brocken mesmo nele, a rapaz, ai energia voltou, agora vai, quer ver que ele vai aparecer, sabia, cadê ele, nossa está vindo aqui aperta o botão, ai tomei, vem, vem, baratão gigante, vem, vem ai garoto puta, tem que abrir a porta ainda agora é o elevador, agora é lembrar, onde está os botão ali, para nós, usufruir deles e rapaz, eita caramba, que susto e ai, ele vai sair daqui ou dali nossa, ele está atrás de mim pera ai, agora acabou a ai e rapaz, aqui não tem botão não, meu Deus do céu o problema é decorar os caminhos aqui, ai só tem aqui, ai puta ele veio daqui, vou tomar, ai não tem o que fazer vamos pê-chalves meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu problema é, onde está o outro botão agora puta, deve estar lá para trás, vou ter que passar pelo elevador caixa de para cá, não vai ter vai estar do outro lado, ai ai ai, tem que andar em zigue-zague, quando vem correndo assim, que der uma parada, ele vai atacar vamos, ai o botão está aqui, ele está vindo ai atrás não morreu não e cabo a arena rapaz, cabo a arena o pior é que não tenho mais coisa não, deixa ver, será que tem mais algum botão por ai esse aqui, já fodei o role caraca, o bicho está com vida em tio vamos correr primeiro, vamos dar o role, vou ter que dar um jeito de matar ele aqui que cabo o bagulho aqui já fui para as picas meu Deus do céu, vem para cá ai vamos Leon espera, aqui porra, aqui tem alguma coisa, não tem rapaz, acho que acabo os botão, não vou ter o que fazer não meu Deus do céu, caraca o bicho pulo aqui vamos pego ainda, ai tomei em nossa senhora, passo na nuca rapaz, se não tem mais coisa, amigão, vamos resolver isso na granada, vai ser o jeito vai ser o jeito se tu tancar isso aqui, ai já é demais porra bicho nem ia estar com tanta vida sobrando no final, depois de tomar tudo isso de tiro não agora o elevador chega, está maluco, o bicho tomo o tiro em, ficou vivo, sério louco bom, bala mesmo não temos, mais dá um jeito ai, de conseguir mais, e sobreviver a parte boa, que essa área aqui, ainda tem coisa para pegar, que é o que vamos fazer agora, antes de prosseguir ali tem munição de 12 aqui acho que pegamos tudo aqui, vamos colocando tudo nos pentes caraca, caraca o bicho viveu em, você está maluco essa porta está fechada ou aberta, abre por dentro, é o outro lado ali, entendi é a parte que eu estava fazendo ele dar a volta, tem um portão aqui, libero isso aqui também, só confirmar, nada diamante, pólvora, e spray de vida, estamos bem de vida por enquanto passo o spray para cá, vamos embora e aqui dentro o que temos, pegar tudo antes de avançar, munição, bom, mais uma granadona ali, bom também dá para completar ai, você também já vamos juntar isso aqui, granadinha, já fica no esquema não tem nem por que, não sei se vou voltar aqui, deixa ai muita pólvora mais munição de 12, já vou completar o pente agora eu deixei munição de pistola aqui dentro, e é isso ai né, vamos descer, pelo elevador tem assim em, rapaz cordeirinho batendo cordeirinho batete seu sofrimento pode acabar assim como foi para nossa nova filha e se uniu a todos nós em comunhão e agora é carne da nossa carne sangue do nosso sangue Meu fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vá. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Faça um preço camarada. Final do capitulo, conseguimos finalizar mais um ali, e no proximo continuamos, caramba 72 inimigos também.